Nem todos os problemas de que são vítimas as nossas hortícolas são originados por doenças. Por exemplo, nos tomates, por vezes, deparamos com o aparecimento de uma podridão bastante precoce. Esta podridão, designada de podridão apical em tomates, é causada pela falta de cálcio. O primeiro sintoma caracteriza-se pelo aparecimento de uma mancha irregular na ponta do tomate. Esta varia em tamanho e cor. Inicialmente, apresenta um tom verde claro, mas conforme evolui, torna-se marrom e preta. A principal causa deste distúrbio é a falta de cálcio. Também uma irrigação irregular ou dábios nas raízes podem provocar a deficiência de cálcio. De forma a prevenir ou minimizar esta carência, de forma biológica, devemos aplicar produtos ricos em cálcio. Como calcário de algas, farinha de basalto, calcário dolomítico, gipsita e escória no sol. Como medida de emergência, se pretender utilizar químicos, pode efetuar pulverizações foliares de cloreto de cálcio, mas esta operação não deve ser efetuada com muita frequência ou em quantidades excessivas. Para prevenir o aparecimento de podridão a picar no tomate, devemos Efetuar uma irrigação regular durante os períodos secos. Evitar regas em excesso. Criar um solo com boa drenagem. Evitar danos nas raízes. Efetuar uma fertilização baixa em nitrogênio e rica em cálcio. Utilizar o nitrogênio em forma de nitrato e não em amónio. Efetuar análises do terreno para ajustar o pH do solo através da calagem, calcário ou calo apagado. Utilizar cobertura morta para manter o grau de umidade do solo. Boas culturas e até ao próximo vídeo.